Não quero mais Me fazendo de boba Você tinha uma lontra Só queria me usar Agora decidi cuidar de mim Vou embora pra longe daqui Eu sei vou encontrar um novo amor Alguém pra mim amar me dá um amor Chega de chorar Chega de sofrer Você me machucou, me indesprezou E eu não quero mais você Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Você me enganou E eu não quero mais você Não quero mais Não quero mais Não quero mais saber De você De você E eu não quero mais Esse jogo marcado Esse papo furado Chega de mim Agora decidi cuidar de mim Vou embora Ou me indesprezou E eu não quero mais você Não quero mais Não quero mais Não quero mais Não quero mais saber De você Eu não quero mais Eu não quero mais